Fala meus amigos irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente aqui para vocês trazendo um conteúdo exclusivo. O vídeo de hoje é dedicado àquele estudante que está naquela difícil matéria de irrigação, é dedicado àquele projetista que acabou de chegar em uma revenda e enfiar uma planilha ou um programa e falar, dimensiona aí meu filho, ou também dedicado àquele produtor curioso que olha para o seu pivô e se pergunta, por que eu tenho um pivô com vários diâmetros na parte aérea? Isso mesmo galera, hoje eu vou trazer para vocês a como calcular a telescopia da parte aérea do pivô e sua perda de carga. Lembrando, é perda de carga, não perda de carga. Perda de carga não existe, hein galera? Se você está curioso para saber como calcular a telescopia e a perda friccional, continue assistindo o restante do vídeo. Fala meus amigos irrigantes, tudo bem? Vamos iniciar nosso vídeo, nosso cálculo de perda friccional na parte aérea do pivô, a famosa perda de carga na parte aérea, elemento importantíssimo para definir os nossos diâmetros de cada lance que vai compor o nosso pivô central. Eu fiz uma planilhinha nada comercial aqui, só para a gente ter a noção do passo a passo de como calcular a telescopia e a parte aérea do pivô central. Vamos começar estabelecendo alguns parâmetros. Primeiramente, a perda de carga, para se calcular somente em pivôs menores com o diâmetro de 6 5 oitavos, ela é bem simples. É só essa equaçãozinha aqui. que a perda de carga vai ser 0,002 vezes a vazão elevado a 1,85 vezes 0,1108 vezes o comprimento total do raio irrigado. O que vai dificultar a perda de carga na parte aérea do pivô é quando adicionam-se lances de 8 5 oitavos e de 10 polegadas, ou superiores a 6 5 oitavos. Aí a gente vai precisar fazer algumas continhas a mais. E outros dois padrões que eu gostaria de deixar fixado aqui para vocês é quando a gente tiver lance de 8 5 oitavos ou de 10 polegadas. Quando tivermos 8 5 oitavos, vamos lembrar desse fator aqui de 0,267. E quando tivermos 10 polegadas, vamos lembrar desse fator aqui de 0,13. Vamos começar a dimensionar o nosso pivô, a parte aérea do nosso pivô. Vamos colocar lances aleatórios. Aqui eu só estou chutando, tá, pessoal? Só vou dar um exemplo para a gente entender o processo de cálculo de telescopia e de dimensionamento da perda de carga da parte aérea, tá bom? Vamos colocar aqui 2 lances padrão com diâmetro de 10 polegadas. Vamos colocar 8 lances médios de 8 5 oitavos. E vamos colocar aqui um lance longo de 6 5 oitavos. Aqui eu já fiz uma planilhazinha, ela vai calcular meio automático com relação às características de cada um. Vamos selecionar agora o balanço. Vamos colocar um balanço, o maior balanço que tiver, 25,45 metros. Lembrando que isso é característica de uma marca. Cada marca tem uma característica de lance, mas que não influencia. O princípio vai ser o mesmo de cálculo, tudo bem? Estabelecendo então nosso pivô com os lances e seus diâmetros, vamos aos cálculos de padrões que precisaremos lá na frente. Vamos começar com o raio total irrigado, que nada mais, nada menos vai ser a multiplicação dos comprimentos e a quantidade dos seus lances. Então, aqui o raio total irrigado vai ser 2 padrões de 10 polegadas vezes 41,21, que é o comprimento do lance padrão, mais 8, quantidade de médios de 8 5 oitavos vezes 48 metros. Mais 54,86, que eu já vou colocar direto, porque só tem um lance longo de 6 5 oitavos, mais o balanço. Aqui, pessoal, vamos nos atentar a alguns detalhes do pivô, que aumentam o comprimento dele, que é a pecinha do pivô flex, que fica lá na torre inicial. E também o tamanho das peças de transição entre os lances de diâmetros diferentes. Então, mais 0,25, mais 0,46 e mais 0,46, porque eu tenho a transição do 10 para o 8 e do 8 para o 6. Aqui eu já deixei automático para calcular o raio, a área. Vamos estabelecer aqui uma lâmina de 9 milímetros, uma lâmina padrão de projetos pelo Brasil, e encontrando assim nossa vazão. Então, após acharmos a nossa vazão, vamos separar cada diâmetro de tubulação com o seu comprimento para facilitar o nosso cálculo em cada diâmetro depois de perda de carga aérea. Vamos, então, fazer aqui a simples multiplicação dos lances. Vamos facilitar aqui o serviço. E aqui não podemos esquecer do pivô flex e da peça de transição. Então, aqui temos a peça de transição e nos outros lances de 6,5 e oitavos permanecem os mesmos valores. Bem, agora que a gente já organizou os dados que vai facilitar a nossa vida nos dimensionamentos, agora que vai começar a brincadeira. Vamos começar com a nossa fórmula padrão aqui que eu montei para vocês, a perda de carga, como simulando se fosse o pivô inteiro de 6,5 e oitavos. Para nós temos a nossa perda total, que será um padrão que será utilizado para todos os cálculos de todos os diâmetros. Então, vamos nomear aqui como perda de carga. Ela vai ser 0,002 vezes a vazão em metros cúbicos por hora elevado a 1,85 vezes 0,1108 vezes o nosso comprimento de 547,9 metros. Nós vamos ter uma perda de carga aqui de 40,95 mca. Então, a partir de acharmos a perda de carga total, considerando o pivô como se ele fosse inteiro de 6,5 e oitavos, nós podemos preencher essa tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui vai ser crucial para nos mostrar a perda friccional na parte aérea. Como já era uma planilha automática, eu vou deletar tudo aqui para vocês e preencher no passo a passo, para vocês entenderem como que funciona essa telescopia. Aqui, a gente já pode completar essa tabela em perda total, considerando a perda que a gente acabou de calcular, de 40,96. E isso em todos os trechos que nós vamos trabalhar. Trechos sendo esses, o trecho 1 para o diâmetro de 10 polegadas, o trecho 2 para o diâmetro de 8 e o trecho 3 para o diâmetro de 6,5 e oitavos. Então, a partir daqui, nós vamos começar a entender como que funciona essa telescopia. Vamos considerar aqui a metragem acumulada a partir de cada diâmetro, ou seja, 10 polegadas vai ser igual aos 83 mesmo. Aqui, no de 8 e 5 oitavos, a gente já pensa como se fosse uma linha de aspersão com diversos trechos de saída. Então, vai ser a soma dos 83 mais os 384. E assim também para os 6,5 e oitavos. Vai ser toda a metragem acumulada, que vai ser a somatória dos 83 até os 25, sendo o nosso total aqui, 547,9. Na coluna ao lado, a gente preenche com a porcentagem com o que cada um corresponde, com o que cada diâmetro corresponde com essa perda de carga total. E como a gente somou os comprimentos, a gente também vai somar essas porcentagens. Então, os 83 vai ser igual a esses mesmos 15%, ou seja, o lance de 10 polegadas corresponde a 15% da perda de carga total. O de 8 e 5 oitavos vai ser a soma do 10 mais o 8. E os 6,5 vai ter o restante, totalizando 100% de perda de carga. Agora, para esse trecho aqui, a gente vai utilizar uma tabela auxiliar. Essa tabelinha está separada aqui para vocês e é muito fácil de ser utilizada. Vamos ao exemplo prático aqui do nosso exercício. O diâmetro de 10 polegadas corresponde a 15%, a 15,17% da perda de carga total. Então, a gente vai simplesmente no 15, a gente tem 0,28. O ideal é a gente fazer uma regra de 3 para a gente ter o valor mais preciso. Então, se eu tenho que o 15 corresponde a 0,28, 15,17% corresponde a quanto? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Vamos fazer 15,17% vezes 0,28 dividido por 15. Então, temos aqui que seria 0,283. O trecho anterior é que se a gente tivesse alguma perda acumulada anterior, nós não temos. Então, vai ser essa parte aqui da porcentagem de perda no trecho é acumulada menos a anterior. Então, a acumulada menos 0 é igual a esse menos esse. Então, temos 0,28 no trecho. E para os outros diâmetros, faremos a mesma coisa. É o mesmo princípio. Vamos para o trecho de 8,5 oitavos, onde ele corresponde com 85,34% da perda de carga. Vamos olhar na tabela, 0,99. A gente pode observar aqui que a partir dos 84%, temos 0,99 até os 87% e 1 do 88% em diante. Então, a gente já pode completar aqui na tabela com 0,99. Tendo o trecho anterior como 0,283, temos que esse menos esse vai dar 0,707. E para 100%, como a gente já visualizou na tabela, é 1. Temos 1, que a anterior é o zero, o 0,99. Então, temos que esse menos 0,99 é o 0,01. Para essa coluna de fator, vamos relembrar aqueles parâmetros que a gente estabeleceu lá no começo do vídeo. Para 10 polegadas, o fator de multiplicação é 0,13. Para 8,5 oitavos, é 0,267. Para 6,5 oitavos, é 1. Porque a gente utilizou essa mesma fórmula. Então, o que vai ser a perda em cada trecho? É somente o produto entre a porcentagem de perda acumulada, vezes a perda total, vezes o fator, que seria o S17. Teríamos 1,51 no trecho de 10 polegadas. E para os outros trechos, o mesmo procedimento. Então, resultando aí, na perda de carga da parte aérea do nosso pivô, em 9,65 mca. Então, pessoal, cumprimos com o nosso objetivo de hoje. Encontramos a perda friccional na parte aérea. Lembrando que foi somente um exemplo de composição de lances. Não que seria, na prática, isso realmente. Mas foi para a gente entender o princípio de cálculo de perda de carga na parte aérea. Se você está gostando desse conteúdo mais técnico, pode curtir o vídeo, pode compartilhar, compartilhar nos seus grupos de irrigação. Porque mais para frente vai ter muito mais conteúdo como esse, e também outros diversos conteúdos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.